E aí galera, tudo bem? Aqui o Redshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 3! E nesse vídeo sim, você está vendo no título certo, Redinho pegou outro nuclear, agora com a XMC ou MSMC para o pessoal do BO2. Esse foi o meu primeiro nuclear depois de ter resetado, né? Também para quem não sabe, eu era nível 1000 no Black Ops 3, eu resetei e voltei ao início, a estaca 0, na verdade a estaca 1, né? O nível 1. E aí eu estou jogando o pano e nessa partida galera, eu vou contar um pouquinho da experiência com a XMC, um pouquinho da experiência dessa partida, porque eu não esperava pegar o nuclear novamente, principalmente nessa partida. Fui jogando normalmente, vocês podem ver que a partida toda, toda não, no finalzinho eu camperei, porque sabe o que é, né? Quando chega no final do nuclear, a gente dá aquela segurada para tentar pegar. Acho que foi os 5 kills, eu acho que eu dei uma segurada, mas o resto, cara, os 25 kills, eu fui ruxando, 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 cara. Beleza? E aí jogando, simplesmente jogando, eu peguei o nuclear, fiquei muito impressionado, né? Muito feliz também, por ter pego o nuclear novamente. Vocês podem ver que eu vou soltando os streaks, não estava nem preparado, estava com pulso de visão, não estava com uma classe boa, só a arma que é boa, né? XMC. Estava com o Hellstorm, estava o Talon, entendeu? Não estava com o streak não letal, né? Streak de suporte, só estava com o streak letal, estava até com essa armadilha aí, porque eu estava pegando o desafio dessa armadilha. Então, eu estava totalmente sem pretensão nenhuma de pegar o nuclear e acabei pegando. Beleza? Não estou jogando ao vivo, não sei se eu falei isso para vocês, isso é um vídeo que eu peguei do Tierta, né? Que é o sistema de gravação das partidas do Black Ops 3. E aquilo, né, cara? Quando é para pegar o nuclear, a partida tem que ser para você. A partida fluiu totalmente para mim, vocês podem ver que a partida está totalmente fluida. Os caras não me mataram de costas, eu sempre peguei os caras de primeira. Quando o cara ia me matar, um teammate meu me ajudava. Os caras não usaram estripador, não usaram especialista em cima de mim. Então, a partida foi totalmente fluida ao meu favor. Isso é bem importante, bem interessante também. Beleza? Cara, vamos falar um pouquinho sobre a XMC. XMC, eu acho que ela está bem forte, sim. Ela está um pouco desbalanceada. Mas, eu acredito que ela não seja a mais poderosa de todos os tempos, como todo mundo está falando, que ela está mega ultra OP. Ela está forte, mas ela não está ultra mega OP, porque se você bater de frente com um cara de VESP, um cara que saiba jogar de VMP, ele vai te matar. Essa é a minha opinião. Mesmo porque eu já perdi várias vezes para o cara usando a VESP ou o cara usando a VMP. Beleza? Mas, quem sabe jogar, faz um estrago com a XMC. Beleza? Ela é uma arma super boa. Se você tirar ela no supply drop, comemora demais, porque, na minha opinião, assim, uma opinião básica, né? Na minha opinião, pelo menos a SMG, ela é a melhor SMG de todas as armas do supply drop. Eu não vou parar para comparar todas as armas de supply drop, mas, assim, por alto que eu lembre, ela é a melhorzinha. Se não, a melhor, né? Melhorzinha, eu estou sendo humilde, né? Ela é a melhor na parte de SMG. A K74U, eu peguei ela no chão e achava que ela era muito boa. Mas, eu fiz uma classe, eu tirei ela lá no supply drop e não curti tanto ela. Achei ela um pouco lenta. Beleza? Mas, é... XMC, cara, é muito boa. Nessa parte aí, eu fiquei tenso, até voltei. Nessa parte, eu tinha um pouco de recê. Falei, cara, dá para pegar. Eu acho que dá para pegar o nuclear, mas eu fiquei assim, ah, vou jogando, vou jogando, entendeu? Não liguei muito nessa parte. Quando chega nos 20 e pouco, que eu aperto o tab, aí vocês podem ver que eu fiquei mais recuado, entendeu? Mas, percebi que a partida estava fluindo para o meu lado. Isso era muito bom. No entanto, que aí eu fico mais me segurando, não soltei os streaks, tá? Dei uma olhada para os lados, porque sempre tem camper dos lados, né? É sempre bom vocês ficarem olhando. Olha lá, 24 barra zero. Aí, o bagulho fica doido. A mão começa a tremer, você começa a pensar, caraca, falta 6 kills para o nuclear. 25. 25 kills, cara, sem morrer. Os 5 kills mais importantes, cara. Os 5 kills mais importantes. Isso, eu fiz kill de streak, tá? Esses 25 kills aí, foram com kill streak, que não conta para o nuclear, tem que ser com arma. Esse cara morreu, eu fiquei desesperado. Falei, cara, tem que matar mais, tem que matar mais. Um cara ali, ó, pulei, porque eu queria pegar o kill. Não fiz ainda 25 kills com as armas. Eu tinha feito o kill com um streak, né? Letal, então, eu fiquei nervoso. Falei, cara, tem 60 kills. Pode ver que tem 60 kills da partida. Então, você já começa a entrar em desespero, porque a partida vai acabar. Onde que está o respawn? Fiquei naquela, onde que está o respawn? É bem tenso, galera, é bem tenso. Com medo de bater de frente com o cara de estripador, usar uma arma de especialista. A galera quitou. Aí o desespero fica maior. Porque a galera quita, você não consegue fazer kill. Beleza, aí tem um Vant. Eu sei que tem um cara ali, então, meio que, ó. Apareceu na tela, 25 kills. Ó, o cara de estripador ali, tu viu? 25 kills. Falta 5 kills. Aí eu tinha certeza que faltava 5 kills para o nuclear. Esse cara quase me matou. Aí eu fugi. Você fica tão desesperado que você nem usa o Vant. Eu estava com o Vant ali e nem usei, cara. Eu entrei em desespero. Você entra em choque, moleque. Aí depois eu lembrei que tinha um Vant, usei. Aí vi que tinha bastante gente aqui. Aí você já fica miradão. Ó, os caras soltando streak. Pouco cara na sala. Tem um cara lá no fundo. Aí você vai olhando tudo, ó. Os caras estão tudo aqui dentro, mas com medo, né? Ó, tem um cara de 12 aqui. Cara, nessa hora eu fui muito louco, porque o cara de 12 eu rushei para cima dele. Dois kills, falta 3. Falta 3. Falta 3 kills, moleque. Se o cara me derruba ali, mano, já pensou faltando 3 kills para o nuclear, o cara te derruba no All Run. Ó. Eu sabia que o dozeiro era inimigo. Esse cara quase me matou. Esse cara quase me matou, velho. E aí eu peguei o nuclear. Eu fiz até a contagem errada agora, mas peguei o nuclear. Esse cara quase me matou e eu peguei o nuclear. Aí o dozeiro vai e me mata. Quando você pega o nuclear, a emoção é tanta que você nem liga. Você não presta atenção mais no jogo. É um alívio, cara. Eu peguei de novo o nuclear. Espero que vocês tenham curtido essa partida sensacional. E aí continua a matança. Tem um cara ali, ó. O cara ali, vamos atrás dele. que está se escondendo. E, cara, será que eu pegaria o nuclear se faltasse mais um kill? Se aquele dozeiro fosse? Aí eu solto os streaks. Aí eu solto todos os streaks porque já peguei o nuclear. Então a gente extravasa, moleque. Fiquem ligados no canal. Tem muita coisa de BO3 chegando no canal. BO3 vai continuar. Eu tenho jogado bastante BO3. Tem coisa bacana chegando. Vou dar spoiler pra vocês. Olha o Talon fazendo a festa, moleque. O Talon é bom pra te proteger, né, cara? Vocês podem ver que eu peguei 25 kills com o Talon. Foi bem no início. Show. Aí, morri. Abrei a porta do DEF e já era. 39 barra 2. Cé, louco, jogando. Nice. XMC. É uma das armas mais fortes. Eu coloco no top 5 aí das armas mais fortes do Black Ops 3, tá? Talvez uma das top 3 do Supply Drop. Muito obrigado por tudo. Coloquem nos comentários aí o que vocês acharam desse nuclear. E tem vídeo maneiro de Black Ops 3 chegando pra vocês aí no canal. O gostei de vocês é bem importante. Participação. Compartilha aí pra galera que curte e code 41 barra 3. Primeiro nuclear depois de ter resetado. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. É nozes.